Ainda me está a faltar um confronto, porque os episódios nunca acabam, tipo, bem bem Portanto, o que é que ainda aí falta? Paga a luz Paga a luz à noite Mas o rancho também foi bom, antes do sangue Isso não é o rancho Você gostou? Eu gostei, agora que estou acostumada Há jogos e as paredes fazem se sentir seguro Eu gostei, mas não sei se eu confio em todos É difícil confiar as pessoas, às vezes Você confia em mim? Sempre Bana 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 Um pouco mais. O baileiro... O baileiro... O baileiro... O baileiro é de ambos os lados. Não posso escolher. Devo encontrar outro caminho para o baileiro. Uma porta de salário no jardim. Uma porta de salário... Na tela de salário... De acordo com a mapa... Deve ter uma entrada no jardim. No jardim. No jardim. Nós saímos do debo aqui. Aqui. Eu não bato agora... O que está a cor? Ah! O que é que se passa aqui? O que é isso? 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 Para! Escapa! Olha que cara! Escapa! 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 Ah, Yucatan! Eu sou Brody! Você viu que aconteceu? Ela é uma camada agora? Ei, Marlin! Você pode querer fazer a sua história. Clem! Você matou a Brody! Você atrapou ela tão forte, ela se abriu! Isso é mentira! Eu vi você matou ela! O que está acontecendo? Olha lá ela! Ela está cobrada em sangue Brody! O que está acontecendo? Jesus Cristo! Você fez isso! É verdade! Nós salvávamos suas vidas! O que qualquer outro iria continuar caminhando! Nós os fedemos! Nós os mantemos quente! Mas é assim que eles nos dão! Nós! Escapa! 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 Marlin! Escapa! Escapa! Você me atrapou? E o que você oferece para os amigos de Raiders que eles vêm? O que ela está falando? Não faça isso! Porque ele precisa de nós vivo! Escapa! Brody me disse que Marlin vai dar para os Raiders que eu e AJ para os Raiders em torno de segurança! O mesmo jeito que ele desceu Sophie e Minnie! Raiders! Oh meu Deus! Escapa! 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 Você conheceu como dois dias atrás! Não sei você, Clen. Não realmente. Não realmente. Tico desculpa! Escapa! Então você vai deixar Marlin me atirar, sério? Não deixe ela entrar na cabeça. Ei, o que Minni quer você fazer? Ela foi minha amiga também. Então, Sprote. Então, você vai deixar ele die? Clem, eu... Ah, cãe. E tudo vai sentir mais segura quando eu me atirar esse trigo. Você estava lá no dia que os raíres chegaram? Eles iria abandonar você também. Violet, é difícil. Por que eu não me enganquece? Coloca a arma agora. Agora, nós vamos fazer isso o jeito certo. Stand down, Marvel. Be reasonable. Você não entende? Você não entende todo, você? Eu estou tentando proteger você! Todos vocês! Todos vocês! Todos vocês! Eu não entendo! Como é que você puxar uma arma de armadilha para proteger qualquer um? Rodi está morto. Sophie e Minerva estão mortos. Você não está com a proteção! Calma a boca de você! Eu fiz o chamado certo! Eu salvarei as vidas de todo mundo na escola! Se você voltar, eu vou fazer isso de novo! Desculpe-me? Eu não percebi que nós estamos tão expensos. Você disse que eles morreram! Eu tive que salvar o resto de vocês, ok? Você levou as minhas irmãs! Você levou as minhas irmãs! Por que você faz algo assim? Eu confio em você, Marlin. Eles confiam em você! E obrigada! E obrigada! E assim, ela é um desigualdade! Eu queria que eles... Desculpe-me... 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 Eu não estava... Desculpe-me... 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 Como ela sabia. Eu não quero dizer. Eu não quero isso. Eu queria salvar todos vocês. Sofie... Eu estou nervosa. Nós ainda podemos fixar isso, Marlin. Vai ser bem. Nós podemos fazer isso certo. Nós vamos ajudar vocês. Nós somos todos uma família aqui. O único que qualquer um nos deixou. Eu sei que eu te perdoei. Eu te perdoei. Eu te perdoei. Deixe-me sair. Nunca terá de ver-me de novo. Deixe-me tornar... Deixe-me tornar... um mau memória. Deixe-me sair. Por favor. Estes poderosos. Beleza. O que é por aqui? O que é por aqui? O que é por aqui? Puto! Com o Lu e com o Asim. 71% convence o AJ a dormir na cama. Ótimo! 78% atacou o Able. E 22% deixaram o Able ficar com a comida. Não! 71% deu ajudar a Violet. Dava para ele não morrer? 71% de pessoas. Um tempo, amigos, eu tive um amor. Eu até mesmo tive um pai. Ele me deram com uma velha, porque ela criou. Ela disse que não tinha que ter cuidado. E isso é que já é um problema, não é? Bem, é mais fácil apenas esperar por aqui. Para morrer. Pronto. Foco do encontro. Pronto. Margo, também para o outro lado. Ok, ok. Está bem, está bem. E isso? Não é culpa dela? Não é culpa dela? Não é culpa dela? Não é culpa dela? Ok, ok. Havia mais? Ah, havia mais três. Não vi isto. Pronto. Fica para a próxima, vai. Tchau.